As eleições estão chegando. Se liga nessas dicas importantes antes de escolher o seu candidato ou a sua candidata. Conheça o papel de cada cargo político. Sim, isso mesmo. O que faz um presidente? Qual é o trabalho de um governador? O que difere os deputados estaduais dos deputados federais? Procure se informar quanto a isso. Além disso, conheça as propostas do seu possível representante. Saiba como ele pensa, o que pretende fazer depois de eleito e como ele apresenta tudo isso em seu plano de governo, que, inclusive, pode ser encontrado gratuitamente nos sites da Justiça Eleitoral. Entender o funcionamento de cada cargo é fundamental para você observar incoerências nas propostas apresentadas. Pode vir a acontecer que candidatos prometam resolver questões que não são de sua própria competência. Por exemplo, se você se deparar com algum candidato a deputado estadual divulgando algo como vou mudar as leis criminais desse país, desconfie. Ao pé da letra, ele estaria sugerindo que poderia propor mudanças no Código Penal e ele não pode fazer isso. Afinal de contas, conforme a nossa Constituição Federal, apenas a União está autorizada a legislar sobre temas fundamentais do direito penal. Observe também promessas simplistas e genéricas. É importante que o representante seja específico em seu propósito, levando em conta os limites dessas ações e o período de seu mandato. Na hora de escolher o seu candidato ou a sua candidata, pense bem. Você tem em suas mãos uma grande ferramenta de mudança política e social. O seu voto! Legenda por Sônia Ruberti